Olá, é isso aí galera, Thiago Cabral de novo na área aí, mais um vídeo pra vocês, hoje eu venho trazer pra vocês os melhores momentos do jogo do Flamengo e Fluminense, aqui muita gente não tem oportunidade de ver esse jogo na íntegra, eu venho trazendo aí os melhores momentos, os lances pra vocês aí em algumas entrevistas, então, roda aí pra vocês. É isso aí, a bola vai rolar aqui no Maracanã, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, grande festa da nação, Alexandre Tavares. Belíssima festa, o seu do Flamengo lotando as arquibancadas do Maracanã, agora a chuva volta a cair com força aqui no Maracanã, a gente não esperava, a gente esperava um jogo com um gramado seco, mas a chuva não quer saber não, rapaz, veio com força agora no início do jogo aqui, a gente espera um grande espetáculo, o gramado tá perfeito pra jogar e o Flamengo leva uma certa vantagem, tem um toque de bola mais refinado, né, então o gramado estando em boas condições, pro Flamengo é melhor. O Flamengo que vai atacar pro lado direito, autoriza o atro tem bola rolando, nesse momento Felipe Luiz, Gerson e também Ravinha, o escanteio é curto, Felipe Luiz recebe, toca pra Rascaeta, Everton primeiro pedindo bola, vem bola pra área, cabeçada, é pra comemorar! É isso aí galera, curta, compartilhe e dá seu like no nosso canal, valeu! Que golaço do meu irmão! Que golaço do meu irmão! Everton tocou, Felipe Cruzou, bateu direto, Muriel salvou! Vai tentar o toque agora com Wellington Silva de 2017, olha que bobeada! Gabigol entrou, vai marcar, Gabigol bateu! Aí é a Gabigol, né? É pra comemorar! GOOOOOOOL! Do Flamengo! É isso aí galera, se inscreva no canal que vai acabar com 4 minutos. Curte e deixe seu like galera! Tamo junto! Que partida do Felipe Luiz vai marcar, entrou na área, tocou, arrasca, bateu, Muriel salvou! Domingo na direita, entrou na área, é o perigo, Gabigol dominou, tocou, olha o terceiro! Segurou Muriel! É! 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 Aí se escuta uma porra dessa... Vamos pro segundo tempo, eu quero chuva de gols! Autoriza uma gruta em bola, rolando de novo aqui na etapa final de jogo! Felipe Luiz já toca de primeira pra Bruno Henrique, vai levantar de canhota, vai tentar, passe, tocou, que boa bola Felipe vai marcar, bateu! Que golaço! É! 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 Olha o passe do Gabigol! Meu Deus! Que golaço! Jogadores do Flamengo na barreira Bola para a área cabeçada Olha o perigo, toque E o gol do Fluminense Primeiro tocou para o Arrasca Vai marcar o belo gol Bateu o Muriel São Que alegre Ficou com o Felipe Luiz, toque de cabeça Olha a bola perigosa, Pachaca bateu mal E o Ivaniz vai marcar E o gol O impedimento por quê? A Arrasca está acelerando Que boa a bola, Gabigol Saiu do gol, Muriel A bola voltou para o Everton Ribeiro Vai marcar golaço, deixou o Muriel Caído, tocou, Gabigol protegeu E na sua opinião, como que foi o jogo hoje? Ah, para mim o jogo foi bom Hoje começamos a ganhar no jogo Logo comecei a poder fazer um gol Podemos estar ajudando a minha equipe E eu sabia ali que ia cruzar E eu ia entrar correndo para fazer esse gol de cabeça E foi isso aí Nós estamos treinados Estou querendo dar essa camisa aqui depois Já um dei do tricolor Mas acho que eu não vou dar Vou ver se eu dou esse meião aqui Entendeu? Doberia água Que a camisa eu gosto muito Eu não vou dar Vou dar esse short aqui só E a água aqui só O que você acha que não está passando o jogo do Flamengo aí na Rede Grupo Ninguém está podendo assistir O que você acha? Ah, eu acho que nós estamos em outro patamar E eles não querem pagar o que nós estamos valendo Aí não tem que deixar mesmo não Vamos ver aí Estão com o direito aí para o Brasileirão Agora vamos ver o que vão fazer aí para passar a final Já que nós chegamos na final Vamos ver se eles não vão transmitir isso aí Outros vão pagar o que nós estamos pedindo Se não pagar Mas não vão deixar transmitir E isso é tudo Por aqui, Bruno Henrique